Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados Alguns mestres da lei se perguntavam Como este homem pode falar assim? Ninguém pode perdoar pecados, a não ser Deus Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nessa cena bonita do Evangelho cura um paralítico Os fariseus que estavam ali procurando julgar Jesus, criticar Jesus Não entendiam que a verdadeira prática do perdão consiste em libertar, em curar A verdadeira cura é o perdão A verdadeira cura é o perdão A verdadeira cura é o perdão A verdadeira cura é o perdão